Se nem Jesus agradou a todos, quem somos nós na fila do pão? Quem nessa vida nunca julgou ou foi julgado por um ponto de vista que não fazia sentido para a nossa realidade? Entendem a importância do autoconhecimento nessas horas do julgamento? Quando nós sabemos quem realmente somos, a nossa verdadeira essência, o nosso verdadeiro propósito de vida e quais são as nossas lutas diárias, fica mais fácil para a gente se blindar da opinião de pessoas que não convivem com a gente e que não têm a menor ideia de como é o nosso processo dia após dia. A pergunta que eu te faço agora é em quem você se inspira todos os dias? Em você que levanta todas as manhãs para dar conta das responsabilidades que vem acumulando do dia a dia ou em alguém que não tenha a menor ideia do esforço que você faz para conquistar tudo o que você conquistou até hoje? Quem é que estava com você nas noites que você mal conseguia dormir por conta de tantas preocupações? Quem te ouvia enquanto você ouvia as outras pessoas, ouvia as reclamações de outras pessoas e até mesmo se esforçava para dar soluções para essas pessoas? Fez sentido para você? Então faça essa reflexão como dever de casa e vamos juntas buscar a nossa autoestima diminuindo a nossa ansiedade, nos conhecendo mais profundamente e permitindo descobrir um mundo sem medo do julgamento.